Música Vamos então, capítulo 9, continua sendo um capítulo cronológico, por quê? Porque a gente está vendo uma ordem cronológica, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, chegamos na quinta trombeta, que é o primeiro ai. Olha a direcionalidade aqui do evento. É uma estrela que do céu, olha o tempo verbal, havia caído, pode consertar na sua bíblia ai. Havia caído na terra, então, do céu, essa estrela havia caído na terra. Vocês gostaram do meu caído ali? Eu gostei, se vocês não gostaram. Deve ser algum gibi, algum filme de demônio, não é possível. Enfim, infelizmente tem muito, mas a gente tem feito as figurinhas. Recebe, essa estrela que havia caído na terra, recebe chave do poço do abismo. Então, ela não precisa cair agora, ela já havia caído. Não sei quando ela havia caído, se ela foi a estrela do absinto ou não, porque essa daqui tem outro nome. Ok? Então, às vezes a gente quer misturar as duas, mas talvez não dê para chamar aquela de demônio. Essa daqui dá para a gente chamar de anjo caído, sim. E ela recebe uma chave, porque uma estrela, meteorito, asteroide, não precisa de chave. Mas um ser espiritual vai usar uma chave. Ela recebe a chave do poço do abismo. Mas esse daqui não é nem do inferno, nem da morte. É outra coisa. Porque essa daqui é um poço específico, que talvez, quando a gente for estudar isso, a gente vai dar uma olhadinha lá em Pedro e em Judas, nos abismos, onde os tártaros e etc. Então, existe um lugar de prisão, de demônios, etc. E esse anjo caído recebe agora essa chave. Agora é o tempo. Isso nunca vai poder ser aberto antes de chegarmos na quinta trombeta. Só na quinta trombeta. Depois que já passaram sete selos. Só para lembrar, gente. O sétimo selo que roubaram daqui, que eu perdi, que eu perdi, é o que desata as trombetas. Então, enquanto não chegar no sétimo selo, não tem como ter trombeta. Isso é uma violação do texto. Não pode violar o texto. Quando a gente coloca os selos junto com as trombetas, quando você vê os gráficos de alguns estudiosos na internet, você vê sete selos, sete trombetas e sete bacias da fúria paralelas. Não existe essa possibilidade, porque você viola a integridade do texto. É o sétimo selo que abre o livro e as trombetas estão dentro do livro. Não tem como violar isso. Isso é um absoluto da cronologia do livro. E aí a gente chega nesse momento em que sobem do abismo. Ele abre e sobem os bichos para fora. Que bichos são esses? São uns demônios muito feios. Eles têm toda uma característica. Mas quem são os atormentados por esses seres que saem do abismo? São provavelmente seres espirituais. São aqueles que não têm na testa o selo de Deus. Nós já vimos 144 mil que foram selados. E sabemos que os santos são selados pelo sangue de Jesus. Já não está no texto isso. A gente sabe que nós temos a garantia. A garantia é o selo. A garantia é o Espírito Santo. Certo? Esses seres, eles não são um exército terreno. Porque um exército terreno vai perseguir... O exército terreno vai perseguir os santos. Esse exército de demônios que sai de dentro do abismo, nem é chamado de exército, são um monte de demônios. Eles vão atormentar por cinco meses somente quem não tem o selo de Deus. É um selo espiritual, não é um selo físico. Seres espirituais conhecem marcas espirituais. O exército físico não conhece quem é crente e quem não é crente. Não dá para colocar a identidade desses seres aqui como se fossem um exército terreno. Porque viola até a racionalidade do andamento da coisa aqui. Não fala aqui. Eu diria que sim, mas o texto diz que eles vão pela marca de Deus. Não tem a marca de Deus. Por exemplo, pode ser que a pessoa não tenha a marca do anticristo aqui. A marca da besta. Talvez ele não seja nem cristão, não tenha nem a marca de Deus e nem a do anticristo. Ele está escondido em algum canto. Ele vai poder ser atormentado. Porque ele não tem. Então eles estão procurando que nem no êxodo. Eu vou pegar quem não está debaixo da cobertura do sangue. Que casa, essa aqui está, essa daqui não está. Essa daqui não está. Então eles vão fazer a mesma coisa. Tem o sangue, tem o sangue. Não tem o sangue. Ok? Nada de ficar em cima do muro. Fica a dica. Nada de ser morno, porque o morno vai ser vomitado. De dentro da boca. Então quem está dentro, cuidado, fique dentro. Cuidado para não ser vomitado para fora. Fica a dica. Eu fico impressionada com o tanto de escrituras que tem, dizendo que a nossa salvação pode ser balançada. O selo de Deus é o selo do Deus vivo, aquele dos 144 mil. E eu diria que o selo da nossa salvação também. O selo do Espírito Santo, do sangue de Jesus. Eu diria que sim, não está no texto. Mas se você estiver aqui e você tem o selo de Deus, eu diria que sim. Mas isso é uma inferência, ok? O que não pode ser tocado por eles? Ervas, verduras e árvores. Olha que interessante. Eles não vão machucar, eles só vão atormentar pessoas. Agora, Deus vai dar descanso para a terra. Porque tem gente que precisa comer ainda. Deus tem misericórdia. Ele não está destruindo completamente. Lembrando que ele só destruiu um terço. Mas a erva foi toda. E aqui a erva vai ter descanso e ela vai começar a brotar de novo. Vai ter o que comer. Se tiver gado na terra ainda, ele vai ter o que comer. Lembrando que como nos dias de Noé tinha muita gente ainda vivendo normalmente sem meio que entender o que estava acontecendo, meio que vida que segue, está ruim, mas vamos embora. Isso vai acontecer nesses dias também. Vai continuar. Então não é a terra toda que vai ser destruída. Vai acontecer alguns bolsões de sanidade e de lugares que não estão sofrendo tudo isso em uma intensidade muito grande. Eu não sei muito bem como funciona isso. Mas nós clamamos para que haja nações que não só são celeiros, mas que são nações ovelhas e que serão um pouquinho menos atingidas. Mas não temos muita garantia disso. No fim do capítulo 9 eu dou uma olhadinha ali. Ainda na sexta trombeta, o segundo ai. É quer dizer, entrando na sexta trombeta agora, no segundo ai, são soltos quatro anjos que estavam presos, amarrados, aprisionados. O termo é tipo, está em cadeias. E eles estão ali nas imediações do rio Eufrates. Então eles estão numa prisão. São anjos aprisionados. São anjos caídos, provavelmente. Porque eles vão trazer uma terrível destruição. Eles terão a permissão de matar um terço da humanidade. E a forma da morte, porque olha, pensa que lá na... Eu não falei isso, mas na quinta trombeta, eles não podiam morrer. Ou melhor, os seres não podiam matar. Eles não tinham a permissão para matar, para tirar a vida. Eles tinham a permissão para atormentar. As pessoas iam pedir para morrer e não iam poder morrer. Deus não ia deixar. Olha, é um tormento do lago de fogo começando já, né? Aqui, o desejo deles vai ser atendido. Aqui, os atormentados vão poder morrer e vão ser mortos por fogo, fumaça e enxofre. Também será terrível. Agora, junta um terço da humanidade aqui com um quarto da humanidade lá. E a gente já tem quatro bilhões de pessoas. As metades da humanidade. Isso só no quarto selo e na sexta trombeta. Sem falar da matança do segundo selo, da fome do terceiro selo, das pestes do quarto selo. Então, sim, o quarto selo está incluso aí. Mas pensa em tudo que já morreu é muito mais do que a metade da população da terra. Quem não morrer não se arrependerá da sua adoração profana, idolatria, feitiçaria, etc. A humanidade, quando diz aquele que pecar, peca, continue pecando, aquele que se santificar, continue se santificando, é tipo isso. Aquele que já está na propensidade ali de seguir na direção do Senhor, ele vai dar um turbinado ali e vai correr até achar Jesus. Aquele que está naquela propensidade para o pecado, ele já está tão endurecido que ele vai ter raiva de Deus. Ele vai ter ódio de Deus. E ele vai correr mais para o abismo ainda. Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra. Isso. Tipo isso. Só que ao invés de cair do céu, vem da cauda e da boca desses seres. Não é uma coisa que vai... Que é lá em Sodoma e Gomorra. Tem uma pergunta pertinente aqui. Se a pessoa recebe a marca de Deus durante essa tribulação, acha possível que a marca seja retirada caso a pessoa peque? Gente, não sei. Porque se a igreja está salva e Deus vira para a igreja e fala, arrepende-se, senão você não vai ter essa árvore da vida, eu acho que em qualquer momento você pode dizer sim e aí você pode correr e dizer não. Só Deus vai saber de fato o que permanece e o que não permanece. Agora, como a gente não sabe quem são os 144 mil de Israel de fato, de fato, a gente não sabe quais são as condições do selar deles. Então, nem vou perguntar deles. Nem consigo abordar isso. Agora, nós, como nós podemos hoje dizer sim e podemos amanhã dizer não, né? Hebreus diz, tem gente que vai experimentar das profundezas do Espírito Santo de Deus e que vai abandonar a Deus e vai entrar na feitiçaria. E eu já vi pessoas que tinham acesso à sala do trono, que eram batizadas no Espírito, que a gente via fruto na vida da pessoa, fruto, dom, tudo. E aí, de repente, aconteceu uma situação de trauma e a pessoa não conseguiu e ela enveredou mesmo para um caminho onde ela disse, eu não quero Deus, ele não existe. E uma pessoa que ouvia a voz de Deus em arrebatamentos coletivos. Então, pela experiência, nós dizemos que sim. Eu acho que a palavra também nos dá margem para que isso possa acontecer. Seja o selo do Espírito Santo, o selo do sangue de Jesus. Tem pessoas que, não sei, olha, o povo lá no Egito, eles foram salvos ali da morte, certo? Esses mesmos que foram salvos da morte, abriu o chão e eles foram engolidos. Então, fica difícil da gente saber, mas... O justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não se compraz dele. O justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não se compraz dele. Ou seja, ele perdeu o acesso. Daqueles que retrocedem, mas daqueles que permanecem... E nós não somos dos que retrocedem. Falando que ela está falando que você não está ouvindo, né? Então, a resposta rápida e simples seria sim, pode perder. Mas... Não é Deus que remota. Somos nós, na verdade, o que você está dizendo. O que a irmã está falando aqui é que nós temos a escolha. E se nós escolhemos Deus, amém. Se nós não escolhemos Deus, ele nos permite, no nosso livre-arbítrio, dizer sim ou não para ele. Quer que eu leia? Onde que eu leia? Ele não vai te ouvir. Hebreus. Quem roubou o Hebreus na minha vida? Hebreus, capítulo de Deus. Então, mas... Apocalipse 14, quando foi entregada... Olha... Hã? Hã? Então, mas espera aí. Se o selo do Espírito Santo eu posso perder, esse selo é a mesma coisa, porque as pessoas vão estar dizendo sim para Jesus. Eu só vou responder, eu não quero... É um debate infindável, porque vai ter aqueles que vão falar que nunca você pode perder a sua salvação, e outros vão falar que você pode. Eu creio que nós podemos. Eu acho que isso é bom a gente crer assim, porque a gente caminha mais reto. Nós ficamos mais cuidadosos, né? A gente não pensa, ah, vou pecar amanhã, Deus me perdoa, porque eu já aceitei, já batizei, então estou dentro, né? Que nexo é esse? É o filho pródigo, enquanto ele esteve fora de casa, ele não teve a sua herança. Ele nunca deixou de ser filho lá fora, mas se ele não voltasse, ele não receberia a sua herança. Então, né? Nós somos filhos perdidos desde o nascimento. Nós somente entramos na herança quando nós voltamos para a casa do pai. Mas em Hebreus, que o nosso texto principal para dizer que você pode ou não perder a sua salvação, eu vou voltar um pouquinho antes, eu vou voltar lá no 6. No 6 fala que você experimentou, você sabe de tudo, ensinos elementares, batismo, imposição de mãos, até a ressurreição dos mortos você entende. Aí no versículo 4 fala assim, é impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo. Eles tiveram tudo isso. Eles provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e aí eles caíram. É impossível, olha, vê lá no 4, é impossível, 6, é impossível que sejam outra vez renovados para arrependimento. No meu entendimento é assim. Foi aquela película que eu falei, né? Deus, o Espírito Santo, querido, não põe a mão aí. Ah, mas é só dessa vez. Não abre esse site de pornografia. É só uma vez. Aí você não obedeceu o Espírito Santo, certo? Uma peliculazinha. Você está ouvindo ainda, mas você tem uma peliculazinha. Aí cada vez que você desobedece, 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 chega uma hora que você criou a pedra do seu coração. E aí você já está entregue aos seus próprios desejos e paixões. Você escolheu isso acima de ouvir o carinho, a misericórdia, a graça, o amor do pai tentando te ajudar. Chega uma hora que ele fala, cara, você quer caminhar para o abismo? Vai. Que nem o Keith falou no domingo, né? O irmão do Chuck Pierce. Eles falavam, falavam, falavam. Ele era a ovelha negra da família. Falavam, falavam, falavam. E ele insistia. Aí chegou um dia que o Keith ligou para o Chuck e falou assim, eu vou me matar. Eu cheguei no fundo do poço. O Chuck falou, ótimo. Maravilha. Agora, faça alguma coisa. Porque tem gente que precisa chegar no fundo do poço para entender o que é o fundo do poço para depois falar, cara, eu me lembro da casa do pai. No caso dele, ele se lembrou da casa do pai e aí ele voltou correndo. Não quer dizer que a pessoa vai sarar tudo de uma vez, mas ela começa uma nova jornada. Mas, para a gente não alongar mais... Sim, o irmão está falando de um pecado diferente. O pecado da pornografia está fácil de a gente identificar. O adultério, a prostituição, o assassinato, está fácil. Mas e aquele crente que reclama, 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 murmura, 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 murmura. Mesma coisa. Um é mais visível, mas o outro sela o nosso coração para que nós não ouçamos o Espírito Santo da mesma maneira. Os dois são pecados. Um apenas parece mais escondidinho e mais simples do que o outro. Vamos continuar? Ministério S.A.I. Eu não entendi a sua pergunta. Faz de novo aqui. Qual é a evidência da grande tribulação? Não ropa, não vitória. Porque tem vários pontos aí que após o juízo do céu nas taças, não tem como. Espera aí que eu não estou processando a sua pergunta. Não, ainda há quantos anos a gente vai fazer o próprio. Ah, então. Mas espera a gente chegar lá, porque a gente vai chegar lá no 14 ainda para ver isso. Então, segura que a gente vai chegar nesses três anjos também. Eu estou processando três perguntas ao mesmo tempo e minha cabeça está... Posso continuar? Vamos lá. Capítulo 9. Olha, antes do almoço a gente tem que chegar pelo menos no 11 e o almoço já está começando a ser servido. Lembrando para vocês que estão aí na internet, queridos, sejam muito bem-vindos. Pode fazer a sua pergunta, eu não sei quando eu vou responder, mas em algum momento eu tento responder. E a gente vai dar uma pausa em algum momento aqui para o nosso almoço. Não se esqueça de voltar no segundo link depois, hein? Mas hoje nós estamos apenas dando uma passada rápida em todos os capítulos do Apocalipse. A gente já preparou no último seminário, então quando você puder, volta lá para assistir o Desmistificando 1, onde a gente preparou todas as dicas necessárias, todos os princípios necessários para a gente não ficar muito perdido na nossa leitura. Hoje a gente está indo capítulo a capítulo, mas superficialmente, ok? Então a gente não vai entrar nos detalhes. Vai ter dia para esses detalhes e acho que vão ser vários seminários aí. Esse é o meu sonho de consumo, que eu vivo falando há dois, três anos, mas a gente vai chegar lá. Nome de Jesus. Bora. Vamos lá. O ser humano é uma coisinha complexa, não? Como funciona a nossa alma, nosso corpo, nosso espírito. Realmente é difícil da gente falar é isso, não. É isso, mas tem isso, 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 né? É bem, não é sempre preto no branco para a gente responder certas coisas. E aí a gente tem textos que falam que isso é azul e que esse mesmo isso tem outro texto que fala que é vermelho. Então a gente tem que saber como eles andam juntos, porque a palavra ela nunca se contradiz, ela sempre se completa, ainda que eu não consiga entender e ainda que eu pense que seja uma contradição, nunca é. Então é o nosso entendimento que precisa ir crescendo de revelação em revelação em revelação. Sexta trombeta, segundo o Ai. Os quatro anjos estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano. Olha só, ninguém vai poder soltar esses quatro anjos que estão presos ali nas imediações do rio Eufrates. Somente nesse dia, hora, mês e ano vai chegar o momento quando? Quando a sexta trombeta for tocada. Aí eles têm a permissão para serem liberados e soltos para realizar o que eles vão realizar. E esses quatro anjos, eles comandam um exército de 200 milhões de cavaleiros. Peculiaridades, então, só para dizer, gente, esses 200 milhões de cavaleiros, muita gente fala que é o exército da China que vem lá do Oriente. O que eles estão fazendo é juntando as sete trombetas com as sete bacias da fúria, ok? E isso viola o texto. Porque eles puxam lá os cavaleiros, os reis do Oriente que vêm com o secar do rio Eufrates. Não tenha essa necessidade de juntar os eventos. Eles são eventos distintos. Tem como pedir alguém lá para dar uma... É que eles já estão trazendo a comida. Desculpa, queridos. Onde eu estava mesmo? Sim. Não tenha a necessidade de transformar os seres espirituais num grande exército. Ok? Especialmente porque se o selo vai permanecer, eles precisam ter discernimento espiritual. A gente não sabe, mas não diz, né? Porque não fala que o selo... Não fala que porque os cavaleiros, os seres do abismo do capítulo da quinta trombeta não puderam tocar nos servos de Deus. Não tem nenhuma garantia de que essa é uma premissa verdadeira para a próxima trombeta. Mas esperamos que sim. Mas nada diz que sim. Então, só dando uma generalizada aqui, nas primeiras quatro trombetas, elas atingem um terço dos recursos naturais que sustentam a humanidade. E as últimas três trombetas são três ais. A gente não chegou na última, última ainda, mas ela entra dentro de ais. E elas atingem a humanidade em si. Toca na pele, não é só a comida da humanidade. É tudo da humanidade. corpo, alma, espírito. Lembrando quais são as primeiras quatro, estão aqui. Ok? E aí, imagino eu que João novamente, ahhh, o que está acontecendo? Como assim? Metade da população da Terra já era, Deus, o que o senhor está fazendo? O S.O.S. E aí, nós vemos um, respira, respira, João. Deixa eu falar de uma outra coisinha por enquanto aqui, deixa eu te dar um pouco mais de informação, você vai ficar feliz com essa informação, não se preocupe, vai ser tudo bom, vai ser tudo de bom aqui. Então, ele vai trazer a mensagem dos sete trombetos, tromb... É a fome falando. A mensagem dos sete trovões e a mensagem também do ministério das duas testemunhas. Mas no capítulo 10, que vai entrar no 11, que essa porção explanatória é grande. No capítulo 10, João vê outro anjo forte descendo do céu. E algumas pessoas perguntam, seria esse Jesus? Seria esse um anjo? O texto diz anjo, eu creio que é um anjo. Não só por isso, mas por outras coisas. Nós já analisamos esse texto outras vezes, não sei se vocês se lembram. Provavelmente a gente não estava gravando ainda, mas a gente vai voltar e fazer tudo de novo e a gente vai gravar tudo direitinho. Mas esse anjo forte, ele vem descendo do céu e ele tem um livro na mão e é um livrinho no diminutivo e ele está aberto, ele já não está fechado, esse livrinho que está na mão desse anjo. Então, ele está lá com o livrinho aberto e aí João ouve a voz de sete trovões e ele entende, ele não escuta só cabrum, cabrum, ele ouve e ele entende o que está sendo dito por essas vozes que soam como trovões. E ele vai escrever e o anjo fala, não, não escreve, não. O anjo ou a voz do céu que fala, foi uma voz do céu? Quando sete trovões fizeram soar a sua voz, versículo 4, 10, 4, eu ia escrever e aí a voz do céu disse, sela, não escreve. Eu protesto, já vou avisando, eu sempre protesto quando chega aqui porque eu acho uma injustiça e eu não saber o que esses benditos e sete trovões falaram. Mas Deus mandou selar e está selado. Muita gente fala que sabe o que esses trovões disseram. Está selado. I don't know. Deus não falou para mim o que que são. mas aí o anjo fala assim, olha que lindo, ele jura, versículo 6, jurou, o anjo, o anjo está lá com o pé sobre o mar e o pé sobre a terra e ele jura, ele fala assim, eu juro por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e tudo que nele há e a terra e tudo que nela há e o mar e tudo que nele há que não haverá mais demora. João, está aí o seu alento. O anjo está jurando que não haverá mais demora. Quando o anjo da sétima trombeta tocar, o mistério de Deus será revelado. revelado. Olha que coisa linda. Vai se cumprir o mistério de Deus, mas anota, escreveu, João, ótimo, agora vai lá e pede para o anjo o livrinho. Pode me dar o anjo, por favor, o livro, por favor? Será que ele diminui quando chega na mão de João ou ele era bem pequenininho para João poder pegar? Então, João, come. É, sério, é. Come. Gostoso. São anticorpos, tá, gente? Não fica escandalizado. São muitos anticorpos aqui. Cara, mas que sinistro. Está me dando dor de barriga esse trem. É muito gostoso, mas, né, na minha boca foi doce como mel, mas na minha barriguinha o negócio revirou aqui. Peraí, já foi? Já foi, não. Enfim, essa é a mensagem extremamente importante. Isso é um marcador de tempo. A partir da sétima trombeta não haverá mais, ou a partir de agora não haverá mais demora. Eles estão entre a sexta, a sexta e a sétima trombeta. Ele está tendo esse alento, né? Então, olha, respira, João, que quando chegar na sétima vai dar tudo certo e o mistério de Deus vai se cumprir e eu amo Jesus, o general. Tem uma outra imagem igualzinha a essa aqui, só que ele está assim. Você sabe quem fica assim, né? Gente de exército. Ele está só dando as ordens e esperando. aqui ele já está tipo sétima trombeta. Estou indo, gente, galera. Reincidências. Se ele falou que tem outro anjo forte, quer dizer que já teve um antes dele. Depois você vai procurar esse anjo forte onde ele apareceu. Sua lição de casa. E João precisa profetizar outra vez uma reincidência. povos, nações, línguas e reis. Repare que agora são reis. Aliás, essa reincidência aparece cinco ou sete vezes, eu nunca me lembro. Cinco ou sete vezes no texto todo do Apocalipse, no livro todo. E ele muda todas as vezes. Uma vez ele está no singular, outra vez ele está no plural, outra vez ele muda a ordem, outra vez ele acrescenta reis e tira alguma coisa, na próxima ele vai acrescentar multidões e vai tirar reis e alguma outra coisa também. Ou seja, chegando no capítulo 11 agora, ele vai profetizar de novo sobre povos, nações, línguas e reis. Vamos ver o que será que ele vai profetizar. Se vai ser só essa ou se tem mais algumas. que ele vai profetizar. 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 E aí ele vai profetizar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto